Amor Minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, e eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena, me escute, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta, ser minha metade Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, e eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena, me escute, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta, volta a ser minha metade Minha menina 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 Legenda por Sônia Ruberti